Na tarde desta sexta-feira, o prefeito reeleito de Mariana Duarte Júnior apresentou os secretários com duas novidades. O primeiro escalão do governo do prefeito de Mariana Duarte Júnior já entrou em campo. Nesta sexta-feira, em uma cerimônia com a presença de vereadores e do presidente da Câmara, Fernando Sampaio, Duarte apresentou os 14 secretários e o novo diretor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana. A lista não trouxe muitas novidades, apenas dois nomes que não ocupavam cargos na gestão passada, que é do engenheiro Newton Lucena, que assume a Secretaria de Obras, e do professor Dário Vitolo, que vai comandar o SAAI.